Bom, vamos continuar aqui as nossas pílulas de conhecimento sobre o livro O Poder do Subconsciente, sobre os ensinamentos do Joseph Murphy. Essa aqui é uma série, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, essa aqui é uma série onde a gente está conversando sobre pontos principais relacionados aqui a esse livro. Se não me engano, esse é o quarto vídeo. Se você já assistiu os outros, você já sabe que o conteúdo aqui vai ser relevante, deixe um like aqui, tá? O seu like aqui no vídeo é importante. O YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele tende a mostrar isso para mais pessoas, beleza? O trecho que eu quero conversar com você aqui hoje vai falar sobre heterossugestão. Heterossugestão, olha que interessante. Muitas pessoas conhecem, a maioria das pessoas que estudam sobre esse assunto, conhece sobre afirmações ou sobre autossugestão. O que é autossugestão? Quando você fala algo para si mesmo. Mas aqui vai falar sobre coisas que você ouve de outras pessoas. Olha que interessante. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Créditos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuaram-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como um instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Olha só que interessante. A sugestão pode ser usada como um instrumento para autodisciplina e autocontrole, ou seja, para você mesmo. Mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. E aí eu te pergunto, você acha que mais pessoas conhecem sobre a lei da mente, sobre o poder do subconsciente, como a gente está conversando aqui, ou mais pessoas não conhecem sobre isso? Obviamente, mais pessoas não conhecem. E aí o que acontece? A pessoa que não conhece, ela pode ficar refém de quem conhece, porque a pessoa que conhece pode fazer sugestões, ela pode falar coisas. Olha, é isso, então você pensa assim, não é difícil você colocar o pensamento na mente de uma pessoa. Então, por isso, é preciso você tomar cuidado com aquilo que você ouve. Continuando aqui. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidade. Olha só. Aí dá algumas ideias aqui e faça uma análise nesse sentido. Olha, você aceitou qualquer uma dessas? Olha alguns exemplos. Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Algumas sugestões de outras pessoas. Coisas que outras pessoas falaram. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. Você já ouviu isso? Eu lembro. Eu ouvia muito isso. Muito isso. O mundo está cada vez pior. A gente está chegando no fim. As coisas vão piorar demais. Você acredita que as coisas vão piorar demais? Você acredita que está tudo ruim? Assim como você acredita, acontece. O que adianta? Ninguém se importa. É besteira da murra em ponta de faca. Outro. Olha. Você é velho demais. Aqui a gente pode colocar até também não está aqui, mas você é novo demais. Acontece isso também. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Tem gente que já está louco para ir para um céu, para um paraíso, para alguma coisa assim. Nossa, não aguento mais. Não aguenta mais? Vai ficar cada vez pior. Amor é coisa para passarinho. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Olha só exemplos de sugestões, de coisas que isso aqui funciona como você ouvir esse tipo de coisa, especialmente se for na infância. É uma coisa que se você não fizer um trabalho depois vai atrapalhar a sua vida como um todo. Aceitando a heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento para mudar as gravações feitas no passado em você. Olha que interessante. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Então, olha só que interessante. Especialmente isso aqui, olha. Você pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento, para mudar gravações feitas no passado. Então, o que é isso? Ah, você ouviu, por exemplo, aqui citou vários exemplos de heterossugestões negativas. Então, olha, se você ouviu muito, você vai fracassar, você vai fracassar, você vai fracassar. Pô, como que eu combato isso? Fazendo autossugestão oposta a isso. Eu vou conseguir, eu vou ter sucesso. Depois, eu já sou um sucesso, eu já tenho sucesso. É assim que você combate. Você não deixa de pensar de uma forma. Você pensa de outra forma. Você pensa de outra. E esse pensamento contrário, né, que vai fazer com que você tenha o pensamento exato, o pensamento exatamente como você quer. Então, qual que é o ponto que fica aqui? Tenho outros detalhes aqui falando sobre esses tipos de sugestão, mas aqui já deu para você entender muito bem. Qual que é o ponto principal? Hoje. Primeira coisa, hoje. Hoje, você tem controle sobre o que está. Continua te programando. Você é programado o tempo inteiro. Então, que tipo de programação você está se deixando ter? Baseado no que você vê na televisão, vê na internet, ou das pessoas que você convive. Isso está te programando o tempo inteiro. Essa heterossugestão funciona muito bem. Muito bem no sentido negativo, né? É claro que se você convive com o oposto, né, maravilhoso. O que você vê? Se você só tem, só vê coisas, por exemplo, na internet, por exemplo. Você não fica vendo essas porcarias. Você não fica vendo coisa que tem violência extrema. Por exemplo, você não vê só coisa que fala de, ah, é fome, é isso, é doença. Se você vê o contrário. Se você, por exemplo, passa um bom tempo estudando um assunto como esse daqui. Isso aqui que a gente está fazendo é uma heterossugestão positiva. Eu estou te falando coisas que você está ouvindo aqui e essas coisas vão fazer bem para você, com toda certeza. Então, toma extremo cuidado com aquilo que você ouve. E aí, como que você muda os pensamentos ouvindo coisas diferentes? Aqui abaixo tem, você vai conhecer aqui uma ferramenta que usa de reprogramação subliminar. A forma mais simples e rápida para você reprogramar a mente. De forma praticamente automática. Com o que está aqui, você pode vencer procrastinação excessiva, você pode aumentar o seu nível de autoconfiança, você pode mudar completamente o que você pensa sobre o dinheiro, eliminar crenças limitantes sobre o dinheiro e criar uma mente próspera. Clica aqui para ver os detalhes dessa forma simples de reprogramar a mente. Fez sentido essa conversa aqui? Espero que sim. Assista aí os outros vídeos também, já feitos com alguns textos interessantes aqui desse livro. E em breve, não sei, talvez amanhã, enfim, não sei o dia que você está assistindo aqui. Mas, certamente, a gente vai ter outras conversas sobre pontos interessantes sobre o livro O Poder do Subconsciente e sobre os ensinamentos do Joseph Murphy. Certo? É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau.